Ontem à noite o Flamengo foi eliminado da Copa Libertadores da América pelo Racing da Argentina e é o nosso adversário do final de semana. Hoje aqui no nosso vídeo a gente vai conversar como essa eliminação do Flamengo, como essa semana que o Flamengo está tendo pode influenciar positivamente ou negativamente na partida contra o Botafogo no sábado. Antes de a gente começar o vídeo eu vou te pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like, deixar o seu comentário e compartilhar esse vídeo com os botafogueses que você conhece, porque esse será o tema do vídeo do Reserva e Negra de hoje. Meu nome é o Cadu Barbosa e bora para o vídeo. Como vocês bem já devem saber nesse momento, o Flamengo foi eliminado ontem da Copa Libertadores da América pelo Racing nos pênaltis e para melhorar ainda o Ilharão acabou perdendo o quinto pênalti, um prato cheio para a gente que torce para o Botafogo. Mas saindo da parte de zoação ao rival e falando mais do que isso afeta no nosso jogo, na nossa vida dentro do Campeonato Brasileiro, o Flamengo é o adversário do Botafogo no sábado. Daqui a quinta, sexta, três dias. Sou vídeo de matemática, por isso que eu fiz jornalismo. Daqui a três dias o Flamengo irá enfrentar o Botafogo. E assim, são duas coisas. O Flamengo não só foi eliminado da Libertadores, ele foi eliminado do São Paulo pela Copa do Brasil. Na verdade, pelo São Paulo na Copa do Brasil, é o contrário. E assim, o Flamengo pegou o São Paulo no primeiro jogo e no final de semana o Campeonato Brasileiro. Aí o São Paulo no segundo jogo onde ele foi eliminado e no final de semana o Campeonato Brasileiro. E já direto, quarta-feira, primeiro jogo contra o Racing na Argentina, depois Campeonato Brasileiro, depois ontem o segundo jogo onde ele foi eliminado pelo Racing e no sábado já o Campeonato Brasileiro. Então você vê que o Flamengo tem uma sequência de jogos, com poucos dias para treinar, poucos dias para descansar e jogos extremamente desgastantes. E o Flamengo, como estava atrás do placar, o Flamengo como sendo o time eliminado, ele é fatalmente o time que mais correu, porque é o time que teve que correr atrás do resultado. Principalmente ontem. Ontem o Flamengo tomou o primeiro gol, teve que correr atrás do resultado, pressionou, pressionou, pressionou e pressionar cansa, obviamente, os seus jogadores. E conseguiu o gol bem no finalzinho e depois ainda teve a disputa de pênalti. Então o Flamengo, além de estar extremamente desgastado psicologicamente, porque são duas eliminações, é uma crise, gera protestos da torcida, o Flamengo está extremamente desgastado fisicamente. O Botafogo, por sua vez, todas as vezes que o Flamengo jogou no meio de semana, com excesso a última semana atrás, quando a gente jogou contra o Atlético Mineiro, mas a gente não jogou no final de semana, a gente chega a 10 dias de férias, o Flamengo chega numa sequência de jogos extremamente pesados. Isso pode fazer a diferença, principalmente no segundo tempo. O segundo é o terror psicológico que está o time do Flamengo. Se você está acompanhando os jogos do Flamengo, você vai ver que em todos os jogos, pelo menos uma ou duas vezes, os atletas do Flamengo, principalmente no seu sistema defensivo, vêm cometendo erros graves, erros infantis. Inclusive ontem o gol do Racing sai num erro bizonho do Gustavo Henrique. Então você vê que é um time que está extremamente abalado psicologicamente, assim como o Botafogo. Só que, tem uma diferença. Assim, no ruim, no ruim, o Botafogo, desgastado psicologicamente e o Flamengo também, ambos em crise, já é um 0x0. A gente podia enfrentar uma equipe classificada que viesse no embalo. Já não é o caso. O Flamengo vem tão abalado ou até pior o elenco do que a gente. Só que tem uma diferença. Se espera-se muito mais do Flamengo nesse momento, e aí eu estou falando a nível nacional, do que do Botafogo pela posição que ambos estão, pelo investimento na tabela, enfim, pelo passado recente das duas equipes. Então a pressão é toda pra cima do Flamengo. Na quinta-feira, na sexta e no sábado, o Botafogo talvez sequer seja citado no noticiário, então pode trabalhar tranquilo lá no estádio Newton Santos. E o Flamengo vai ter protestos na Gávea, vai ter muros pichados. Já teve protesto ontem, inclusive os torcedores do Flamengo estiveram na porta do Maracanã para protestar. A imprensa, de sete da manhã até duas horas da manhã, só vai falar do Flamengo, só vai jogar pressão pra cima do Flamengo. Então o Botafogo vai leve pra esse jogo. Leve entre aspas, porque a situação não deixa que o Botafogo esteja leve. Estou falando no sentido da pressão externa. O Botafogo vai ser com muito menos cobrança nesse momento do que vai ter o Flamengo. Então se o Botafogo fizer um jogo tranquilo, se o Botafogo conseguir se fechar, não cometer erros lá atrás, o Flamengo vai ficar cada vez mais nervoso. O próprio Flamengo vai errar cada vez mais sozinho, erros individuais, e fatalmente vai dar um ou dois ou três espaços como vem dando todos os jogos. Então se o Botafogo for organizado, se o Botafogo não der espaço, se o Botafogo não se desesperar, o Botafogo não vai tomar gols do Flamengo. Até se o Flamengo passar, o Flamengo tá numa fase tão ruim, igual a do Botafogo, que se vocês viram o jogo ontem e os últimos jogos do Flamengo, o Vitinho perde um caminhão de gols, enfim, o Lincoln quando entra perde um caminhão de gols, o Pedro não tá 100%, o Gabigol também não tava nem no jogo de ontem. Então o Flamengo nem quando cria, nem quando consegue espaço, ele consegue fazer o gol. Então se o Botafogo fizer ali, ficar na sua retranquinha, fechar, jogar pressão pro Flamengo, deixar os caras nervosos e achar, aproveitar os espaços que o Flamengo vai dar, dá pro Botafogo ganhar. Não é impossível nesse momento. E além disso, é só a gente pegar a quantidade de pontos que o Flamengo vem perdendo no Campeonato Brasileiro e pra quais times isso só aumenta o que eu tô falando aqui, só engrandece o argumento que eu tô dando aqui. Então não é impossível. A eliminação de ontem foi muito boa pro Botafogo. Não só pelo sentimento de rival, de a gente poder gastar, de a gente poder se divertir com a eliminação do Flamengo, mas também pelo desgaste que eles vão ter psicologicamente falando, pelo desgaste físico que eles vão ter nesse momento e pela pressão que eles puxaram pra si. O Botafogo tem que saber aproveitar isso e tem aí mais três dias pra trabalhar em cima disso. E é isso. Esse aqui foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like e o seu comentário. Não se esquece de passar lá no nosso site do reservoonegra.com.br pra mais notícias. Passa também na loja do reservoonegra.com.br pra você comprar produtos oficiais e licenciados do Botafogo. E segue a gente nas redes sociais, a Reservo Negro Oficial em todas elas. E é isso. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu.